Olá, bom dia! São 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta segunda-feira, já está no ar. Um triatleta morreu atropelado na rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapru, na manhã deste domingo. Foi no quilômetro 16 da M070. O triatleta Eudes Aires, de 35 anos, treinava quando foi atropelado. Tanto o ciclista quanto o motorista seguiam em direção a Manaus. Segundo a polícia, o condutor do veículo não apresentou sinais de embriaguez e pode ter dormido ao volante e causado o acidente. A vítima foi jogada para fora da pista e morreu no local. O motorista perdeu o controle da direção e a caminhonete foi parar nesse terreno. Ele foi levado para a delegacia e teve alguns ferimentos. Ele estava trabalhando. Inclusive, no carro tem uma porção de peixe espalhado na via. A rodovia Manuel Urbano é uma das preferidas dos ciclistas para treinamento nos fins de semana. Mas os acidentes têm preocupado. E nós estamos em campanha para que isso nunca mais aconteça no trânsito. Porque nós precisamos ter um trânsito mais organizado, que tenha uma segurança. Não só para os ciclistas, mas também para os motociclistas e para todos os carros em geral. Esse grupo diz que a imprudência é comum por aqui. A gente se sente bem, é apuro, mas os carros passam com muita velocidade. Eu acho que devia melhorar isso, essa parte da velocidade do carro, que passa muito veloz. Porque a gente tem espaço bom para pedalar, né? Os candidatos que se inscreveram no processo seletivo de fundo de financiamento estudantil FIES podem conferir o resultado da pré-seleção da chamada única e lista de espera. O programa é uma das opções para estudantes que querem ingressar no curso superior particular. Para consultar o resultado, os candidatos devem acessar o site www.fiesselecão.mec.gov.br. E o fim de semana na cidade foi agitado. As bandas tradicionais como o da Bica e Bollevar reuniram milhares de folhões nas ruas de Manaus. Irreverente e cômica, a banda completou 30 anos de existência. Ainda não eram nem 3 da tarde e muita gente já havia lotado a rua 10 de julho. Ana Cláudia é filha de seu Armando. É ela quem leva adiante o sonho do pai, resgatar o carnaval de rua da cidade. Ninguém nunca imaginou que uma brincadeira pequenininha com os frequentadores do bar fosse tomar proporção que é a banda da Bica hoje. A bateria da escola de samba Reino Unido da Liberdade foi uma das atrações da festa, que seguiu até altas horas da noite. Uma das avenidas mais antigas de Manaus, interditada. É assim uma vez por ano. Há 30 anos, o folião vem fantasiado. Eu sou a Maruja, ele é o comandante. O comandante é a Maruja. Mas quem manda em quem aí? Maruja. Ela que manda. Botei nossa, eu, né? A avenida também fica lotada de ambulantes, como a dona Ieda, que não sabe se vende ou brinca. Dá pra dar uma brincada também. A bateria da escola de samba Balaco Blaco começou a festa. A avenida ficou tomada por foliões. Ainda durante a tarde desse domingo, o público chegou a 50 mil pessoas. A banda do Bolévar se caracteriza por apresentar temas de interesse da população do Amazonas. Porque nós amamos Manaus. Manaus é o nosso amor. Mais de 400 homens da polícia militar faziam a segurança em uma área de 12 quilômetros. E antes das 5 da tarde, horário limite para as crianças se divertirem, lá estava a Maísa, de Havaiana. Ela gosta, ela passou a tarde pedindo, mãe, vamos para o carnaval. Aí a mamãe trouxe ela, né minha filha? No começo da noite, as marchinhas tradicionais deram um ritmo à festa, até às 11 horas. Um casal de gêmeos prematuros, nascido na última quinta-feira no município de Jutaí, precisou ser entubado às pressas com máscaras feitas com fundo de garrafas PET, improvisadas por médicos da unidade hospitalar do município. A menina não resistiu às complicações e morreu no mesmo dia. De acordo com a direção do hospital, devido às formas precárias da unidade, esta foi a única alternativa encontrada pelos médicos para salvar a vida das crianças. Porque no hospital existem duas incubadoras, uma está nova e a outra está inativa. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que não foi acionada pelo hospital e nem foi solicitado o serviço de remoção aéreo que está funcionando normalmente para casos de maior gravidade. Uma investigação deve ser aberta para apurar o caso. Em época de crise, há quem diga que pagar condução escolar é mais barato e seguro do que levar os filhos de ônibus. Mas é preciso ter atenção na hora de escolher quem vai levar os pequenos. Viviane colocou as despesas na ponta do lápis e optou pela condução escolar. Além de sair mais barato do que ir de ônibus, é também mais seguro, já que ela escolheu um transporte legalizado pela SMTU. A diferença é bem grande de pegar o ônibus e deixar ela entre a condução. Está bem em conta. Com isso, a hora de ir para a escola é ainda mais divertida para a Ana Paula, que há seis anos vai na mesma condução. Eu preferi de condução. Por quê? Porque é divertido. O que você faz lá? A gente brinca, a gente canta. Em Manaus, há cerca de 378 transportes escolares regularizados, enquanto que mais de mil atuam de forma irregular. Os pais, com o objetivo de contratar uma condução legalizada, eles devem observar se na lateral do veículo está contendo a faixa amarela com o nome de escrito escolar. E também nas portas, onde há o número do SMTU. Essa numeração do SMTU é que lhe dá o direito de constatar que esse condutor ou esse veículo está cadastrado no SMTU. Assim, os pais devem ficar atentos. Na hora de pesquisar os valores e rotas de uma empresa, é preciso verificar também alguns itens antes de fechar o contrato. O apelo que a gente faz aos pais é que, antes de contratar qualquer transporte escolar para o seu filho, que ele primeiro pergunte se aquele veículo está registrado no SMTU como transporte escolar. Segundo, se o motorista tem habilidade para conduzir aquele veículo, ou seja, se ele tem categoria D ou E na sua habilitação. Se ele tem o curso exigido, que é o curso do DETRAN para transporte escolar. Se o monitor tem o curso do DETRAN para transporte escolar. Se o veículo está em condições de levar as crianças para a escola. E também é bom sempre verificar os antecedentes criminais, tanto do condutor do veículo quanto do monitor. O jeito mais seguro de comprovar a procedência de um transporte escolar ainda é entrando no site da SMTU para confirmar se a empresa é vinculada ao órgão. Vamos falar de esporte. Os melhores atletas da luta sem kimono em Manaus competiram na primeira edição do Amazon Oreos no Ginásio Niniberg. O objetivo da competição é criar oportunidade para lutadores de MMA colocarem em prática o que treinam nas academias. Muitos lutadores de MMA reclamam que não tem muito evento sem kimono aqui. Então estamos adaptando ter mais eventos sem kimono aqui para os lutadores de MMA, os lutadores de luta olímpica, os lutadores de wrestling lutarem entre si. Qualquer lutador de solo e de outras modalidades pode participar. É um evento que todos os atletas do MMA procuram para poder mostrar seu trabalho, mostrar sua luta de solo, a luta que eles põem em prática na hora do MMA. E em meio a atletas, o vencedor na vida. O Fabrício tem 15 anos, mas já dá orgulho para o treinador. É um menino muito esforçado. Eu creio que se não fosse o projeto pelos problemas familiares que ele tem, eu acredito que ele poderia ter desviado para um outro caminho. Mas graças a Deus ele está no esporte, está firme, eu quero ver ele campeão várias vezes. Minha mãe comprou um kimono e eu decidi começar. Aí depois de uns tempos eu gostei. E até hoje eu estou aqui treinando. E com 300 atletas inscritos, a segunda competição já tem data. Esse evento foi o primeiro evento teste. É da categoria 14 e 15. Na próxima edição queremos pegar desde a infantil até a sênior, todas as categorias. São 10 horas e 5 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Um ótimo dia. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.